Participe da programação da nona gésio, a festa de São Pedro Apóstolo, padroeiro de Pato Branco. Dias dez e dezessete de junho, buchada, entrega a partir das dezesseis horas. Dia onze de junho, bufê de sopas, a partir das dezenove e trinta. Dia dezoito, feijoada beneficente em prol do lar da idosa, o São Francisco de Assis, a partir das onze e trinta. De vinte a vinte e oito de junho, novena de São Pedro, com o tema geral, mestre, em atenção a tua palavra, lançaremos as redes. De vinte e dois a vinte e nove, festejos, em geral, a partir das catorze horas. Dia vinte e seis, almoço italiano e vinte e oito, leitão assado, a partir das onze e trinta. Dia vinte e nove de junho, festa de São Pedro Apóstolo. Oito horas, carreata com a participação das comunidades, seus padroeiros e do clube de veículos antigos de Pato Branco, com bênção dos carros, às nove e trinta. Missas festivas, às dez e dezenove e trinta. A partir das onze e trinta, churrasco. Às dezoito horas, bingo eletrônico, com transmissão pelas redes sociais da paróquia. Celebre nosso padroeiro São Pedro, participe!